Oi, agora a gente consegue ver vocês. Boa tarde. Tudo bem? Vocês estão falando de onde? Foz do Iguaçu. Ah, Foz do Iguaçu. Conheço aí a Universidade de Unila. Então, nós vamos começar hoje mostrando aqui o LHC para vocês, o CMS para vocês. O André vai... Eu vou me equipar. Você vai se preparar para poder descer na caverna, não é? Enquanto isso, eu vou mostrando um pouquinho do nosso local aqui, tá bom? Vamos começar do começo, né? O que é o CMS? O CMS, o nome é o Solenoide Compacto de Mions. E o CMS, ele, como vocês sabem, né? Se localiza aqui na Suíça, o CERN, o Centro Europeu para Pesquisas Nucleares, aqui na Suíça, no limite entre França e Suíça. Zoltan, could you please? Ok. Como vocês podem ver nessa foto, né? Aqui nós temos os quatro experimentos do LHC. Então, o LHC é esse grande anel de 27 quilômetros, ok? E temos quatro experimentos nesse anel. Temos aqui, do lado direito, o Alice. Andando no sentido anti-horário, o Atlas, o CERN, né? Os escritórios, o centro do CERN, né? O centro nervoso do CERN fica aqui perto do Atlas, na Suíça. Vocês podem ver esse pontilhado aqui, que é a divisa entre Suíça e França. Depois, andando mais um pouquinho, o LHCB. E aí, nós chegamos, diametralmente oposto ao Atlas, nós temos aqui o CMS, ok? E o CMS, como eu falei, né? É um solenoide compacto de míons. Eu vou depois explicar, mostrar para vocês como é que é o experimento, ok? Falando um pouquinho mais dos aceleradores, vocês sabem o que é um acelerador de partículas? Quem sabe? Alguém sabe? Não, não sabem. Vocês não sabem? Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente quer estudar a matéria... Vamos fazer uma analogia. Quando você quer fazer um molho de tomate para o macarrão, o que você faz? Você bate o tomate, não é? Ele é um tomate cheio de sementinhas, mas aí você quer transformar esse tomate em outra coisa. Você quer uma coisa mais fina, não é? Então, quando a gente fala em física de partículas, saindo da culinária, né? Quando a gente fala em física de partículas, a gente está falando do estudo dos constituintes da matéria, não é? Vocês sabem quais são os constituintes da matéria? Quem aí já estudou os átomos? Átomos, elétrons... Vocês já estudaram isso? Sim. Isso. Então, nós somos feitos de átomos, não é? O que tem o átomo? O átomo tem um núcleo, não é isso? E o núcleo? No núcleo orbitam elétrons, não é? Então, quando a gente quer estudar esses elétrons, o que é um elétron? E o que tem dentro do núcleo? Quem sabe? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Prótons. Agora, o que tem dentro dos prótons e nêutrons? Eu não sei falar de mais alto. Eu não estou escutando vocês. Fala mais alto. Não sabem. Não sabem? Então, pois é. A gente sabe que tem coisas ali dentro dos prótons e dos nêutrons, não é? E é por isso que a gente estuda, a gente tem que colidir partículas para a gente poder entender o que existe dentro desses objetos muito, muito pequenos, não é? E aí a gente só consegue isso fazendo esses experimentos, colidindo esses objetos a uma energia muito alta. Vamos fazer uma analogia. Então, vamos pensar em dois tomates, não é? Se você colidir dois tomates com pouca velocidade, eles vão se encostar um no outro, não vai acontecer muita coisa. Talvez um amassadinho, não é? Agora, se você jogar um tomate contra o outro na parede, o que vai acontecer? Ele vai se espatifar, não é isso? Ele vai mudar completamente. Você vai conseguir ver mais dentro do tomate, não é? As sementes, tudo ali dentro. Então, é mais ou menos, fazendo uma analogia bem superficial, é mais ou menos isso que acontece. Então, para a gente poder estudar o que existe dentro do nosso átomo, do núcleo do nosso átomo, a gente precisa acelerar os prótons, não é? Porque o LHC é um acelerador de prótons, é um colisor, um grande colisor de radrons. Radrons são o quê? A gente chama radron de... Significa partícula pesada, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. O LHC foi criado do nada. O que vocês acham? Não. Não, né? Porque para você construir um anel de colisão de 27 quilômetros que atravessa a fronteira com a França e a Suíça, não é do dia para a noite, não é? Então, vamos ver. Aqui nessa figurinha, a gente está vendo o complexo de aceleradores do CERN, ok? Então, nós começamos com uma pequena garrafinha de hidrogênio. Hidrogênio mesmo, tá? Por quê? Qual é a composição do hidrogênio? Não é o núcleo, é um próton, né? É um próton, certo? Ele tem essencialmente um próton e o elétron, certo? Beleza? Então, a gente tem essa garrafinha de hidrogênio. Esses prótons do hidrogênio, eles são injetados aqui no LINAC. Vocês estão vendo aqui o LINAC, é um acelerador linear. E vamos aumentando cada vez mais a energia desse próton com diferentes aceleradores menores que vieram antes do LHC. Então, a gente tem aqui aceleradores desde os anos 50, que ainda estão em operação, tá? E aí eles vão seguindo nesses pequenos aceleradores até chegar no anel do LHC, ok? Quando ele chega no anel do LHC, o que acontece? Ele já está com uma energia suficientemente alta para poder fazer essas colisões, ok? E aqui, vou mostrar aqui uma colisão para vocês. E aí o que acontece? O próton, ele colide com outro próton e nós temos aqui um evento, não é? Um evento que nós tiramos uma fotografia. Então, o CMS, se vocês olharem aqui para trás de mim, tá? O CMS é essa grande cebola cilíndrica, ok? Que vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje, não é? E lá no centro, no centro desse cilindro, é onde ocorre a colisão. Então, o que vocês estão vendo aqui, vocês viram aquela figura, né? No centro do cilindro, nós temos a colisão. E quando essa colisão acontece, ela vai emitir muitas partículas, vai emitir muitas diferentes partículas por conta dessa energia muito alta. E cada parte dessa cebola cilíndrica é responsável por detectar um tipo de partícula, ok? Agora... Felícia. Sim? Oi. Oi, André. Eu estou aqui à entrada do acesso para poder ir lá abaixo à caverna. E queria só mostrar como é que é. E depois, quando eu entrar no elevador, você continua? Sim, não, pode ver. Agora eles vão ver, é o que eu ia falar agora, né? O CMS, ele não funciona sozinho, né? Ele tem toda uma estrutura. E é isso que o André vai mostrar para vocês agora. Depois eu volto mais um pouquinho falando do CMS e das partículas, tá bom? É com você, André. Ok, obrigado. Eu vou, eu vou, eu prometo que vou tentar falar devagar, porque isto português de Portugal, eu sei que é uma grande, não é, não é, é, eu sei que vocês acham muita piada, portanto eu vou tentar falar devagar. Ok, para entrar, para poder ir lá abaixo à caverna de serviços de CMS, porque não podemos ir à caverna experimental porque o magneto está ligado, mas eu posso mostrar o efeito de ter o magneto ligado, mesmo numa caverna bastante longe. Eu preciso de ter o meu dosímetro, é um dosímetro, é meu, é pessoal, que mede a quantidade de radiação a que eu estou exposto. Portanto, vocês estão a ver, neste momento a zona está num estado de zona controlada e eu, para poder entrar, vou ter que mostrar o meu dosímetro e agora esta porta vai se abrir e agora vou ter que entrar aqui dentro com muito cuidado e muito devagarinho e esta porta é muito complicada. Não gosta nada quando a gente entra. Portanto, uma coisa que pode parecer esquisita, estranha, é que a porta é uma porta que se abre aqui na nossa cara e isto é, no caso de haver uma evacuação... Mas porquê que... Ok, vamos experimentar outra vez. No caso de haver uma evacuação, também é uma porta de emergência e, portanto, abre na direção de sair. Ela faz a leitura da nossa biometria, pessoal. Está vendo essa câmera aí? Ok. E nós agora vamos entrar aqui numa zona que está em sobrepressão, tem uma atmosfera controlada e o elevador está a quase 100 metros de profundidade. O elevador vai, por defeito, sempre para o ponto mais baixo, que é para, no caso de haver uma evacuação, poder estar pronto a trazer as pessoas para a superfície. Ao contrário dos prédios em que nós costumamos estar, aqui no experimento, nós, quando há uma urgência, não apanhamos o elevador. Ou melhor, desculpem, vocês, num sítio normal, apanham-se o elevador, não se apanha o elevador, vai-se pelas escadas. Desculpa, isto já está a ficar tarde para mim. Neste caso aqui, o elevador funciona sempre. Portanto, o elevador está pensado de maneira a poder funcionar em qualquer caso. Nunca se apanham as escadas, porque a pior coisa que pode acontecer é, no caso de haver um acidente, os bombeiros irem à procura de pessoas e essas pessoas estarem caídas nas escadas. Portanto, eu vou descer aqui uns quantos andares e agora passo-vos para a Patrícia. Oi, agora vocês estão me escutando. Desculpa. Então, o André vai perder o sinal por conta do elevador e eu quero mostrar para vocês sobre as colisões, como é que funciona. Temos aqui uma... Olha, aqui, começa aqui, está vendo? Aqui nesse vermelhinho, depois o próton é injetado num círculo maior, ok? Isso aqui é o complexo de aceleradores que eu mostrei para vocês antes. e aí ele é injetado no anel do LHC, no sentido horário e no sentido anti-horário. Então, nós temos dois tubos, não é? E nesses tubos é por onde o próton passa, ok? E eles colidem com uma energia de 7 pera eletron volts, que é uma energia muito grande, ok? E aqui, como eu estava mostrando para vocês, vocês podem ver ainda no quadro, as partículas colidindo nos pontos, ok? E no CMS, a gente estava falando das partículas, não é? Então, a gente falou do elétron, a gente falou do que tem dentro do núcleo, o próton e o nêutron, e quando a gente entra no núcleo, nós temos os próton e o nêutron, eles são chamados de nucleões, tá? E cada nucleon, dentro de cada nucleon, nós temos o quê? Os quarks, pessoal. Quarks e gluons. A gente sabe que dentro do próton e do nêutron existem outras partículas, ok? E como é que a gente identifica isso tudo? Através do tipo de interação que elas têm com a matéria. Quais são as interações fundamentais da natureza? Vocês sabem? Oi, pessoal. Quais são as quatro interações fundamentais da natureza? Quem sabe? Não sabem? O que mantém vocês sentados aí na cadeira? A primeira delas. Gravidade. A gravidade, não é? Certo? Depois, nós temos mais três interações. Outras interações, por exemplo, essa luz que ilumina vocês aí. O que é isso? Eletromagnética, não é? A força eletromagnética e a força da gravidade, não é? É o que nós conhecemos usualmente, não é? Agora, existem mais duas forças que permitem, por exemplo, que vocês consigam ficar sentados num objeto, numa matéria, não é? Por quê? Porque os átomos estão ali juntos, nós somos constituídos desses átomos, que o próton fica ali dentro, no núcleo, não é? Então, nós temos ainda a força fraca e a força forte. A força forte é a que mantém o núcleo coeso. Se não fosse por ela, nós... Não existiria a matéria densa, como a gente conhece. Nós não existiríamos, ok? E a força fraca é responsável, por exemplo, por decaimentos. Vocês já repararam em... Esses dispositivos anti-incêndio, não é? Esses dispositivos anti-incêndio, eles são baseados no decaimento de partículas radioativas. Alguém viu o filme da Radioactive, o filme da Marie Curie? Alguém viu? Sim. Então, aquela radiação que o elemento, que ela descobriu, não é? Ele emite, é exatamente por conta da força fraca. Então, nós temos quatro interações fundamentais na natureza. A interação eletromagnética, a interação da gravidade, a interação forte e a interação fraca. Beleza? Como é que o detetor tira foto desses eventos, como eu mostrei para vocês antes? Como é que ele sabe quem é quem? Isso é uma coisa interessante, porque essas partículas... Essas partículas, de acordo com essas interações, elas vão ter diferentes comportamentos no detetor. Então, eu mostrei para vocês ali o detetor, aquela parte central, não é? Aí nós temos as camadas. Então, na camada mais central, a gente chama de traçador. O trecker é onde a partícula, logo que ela colide, ela vai deixar o seu rastro. Ok? E depois disso, a gente tem o que chamamos de calorímetros. Aquela partícula vai deixar uma energia. E fora, na parte mais externa do detetor, a gente tem o que chamamos de câmara de míons. O que são míons? Vocês sabem o que são míons? Quem sabe o que é míon? Vocês já ouviram falar de raios cósmicos? Sim. Então, os raios cósmicos, nós temos a produção dos míons cósmicos. Os míons são o irmão mais pesado do elétron. Então, nós temos o elétron, que orbita o núcleo do átomo, não é isso? E temos os míons, que também é da mesma família do elétron, só que ele é mais pesado. Ok? O André... Então, eu vou falar mais um pouquinho de partículas. O André está chamando. Vai, é com você, André. Mostra mais um pouquinho aí. Ok, obrigado, Patrícia. Portanto, eu estou cá embaixo, na caverna. Nós temos aqui um póster do LHC, para as pessoas fazerem a selfie, faz-se de conta que está no LHC. Na realidade, nós aqui não podemos entrar no LHC. Eu quero mostrar-vos aqui uma... Isto é um mapa da nossa caverna. Portanto, o elevador que eu tomei desceu aqui. E depois nós temos aqui esta caverna, que é a caverna de serviço, o SC. E depois o detector está dentro desta caverna, que é a caverna UXC. E as colisões acontecem ali no centro desta caverna. E vocês estão a ver, há um grande poço aqui, que foi servido para descer todas as peças do detector. Portanto, o detector de CMS tem 11 fatias, que pesam um total de 13 mil toneladas. E, portanto, se eu andar assim um bocadinho mais para fora, vocês estão a ver, ao lado, de cada lado da caverna onde está o detector, há uma zona reta, que é o túnel do LHC. O LHC não é uma circunferência perfeita, porque, bem, enfim, não há circunferências perfeitas, exceto em matemática, e isto é física. Mas, de cada lado dos pontos onde fazemos colidir os feixes, temos muita eletrónica, temos magnetos, que fazem que espremem os feixes para serem o mais intenso e o mais brilhantes possível. Ora, é aqui nesta zona... Obrigado, Zoltan. Vamos lá ver se eu consigo virar. Exato. Portanto, vocês estão a ver, há uma série de tubos. Estes tubos têm a ver com as ligações entre o LHC e os experimentos. E, em particular, há uma parte que está ali marcada, Pilié, é um muro de betão de 7 metros de espessura que separa as duas cavernas. E este muro, esta parede, é necessária para suportar os tetos das duas cavernas. Porquê? Porque este local, o solo é muito pouco sólido. E, portanto, é preciso criar este muro muito espesso. E é interessante, por exemplo, em Atlas, que é um outro experimento cá no LHC, não tem esse muro. É muito mais fino e, por exemplo, as pessoas não podem estar cá embaixo, na caverna de serviços, quando há colisões. E, por falar em colisões, as colisões acontecem ali ao lado, do outro lado daquela parede. E nós, neste momento, temos a caverna fechada porque temos o campo magnético ligado. É por isso é que está aqui esta banda vermelha e nós não podemos ir ao lado de lá. No entanto, o campo magnético de CMS, portanto, isto é o aspecto... CMS tem este aspecto quando está fechado e esse é o CMS, é compacto, ou seja, deixa muito espaço vazio depois de estar completamente fechado. E, em particular, quando nós ligamos o campo magnético, quando ligamos o magnético, o experimento ainda encolhe mais. Portanto, dos 20 metros de comprimento, perde alguns centímetros e a gente ouve... Crac, crac! E é por isso que, cada vez que se desliga e volta a ligar o magnético, é preciso voltar a alinhar o experimento. E uma das coisas que nós fazemos, quando não há fecho no LHC, é tomamos dados com raios cósmicos. Porquê? Porque esses raios cósmicos são moões que atravessam toda esta Terra, os 100 metros de Terra, e passam por dentro do detector e deixam traços. E nós usamos esses traços para garantir que sabemos onde é que cada uma das peças do detector está em relação às outras. O campo magnético de CMS é milhares de vezes mais intenso que o campo magnético de Terra. Vocês teriam uma ideia? Eu tenho aqui uns clips e vocês estão a ver estes clips não estão a cair com a gravidade. E se eu pegar neles e os puxar para ficarem direitos, eles voltam a voltar a entortar. Portanto, o campo magnético aqui é muito, muito intenso lá dentro na caverna e eu estou a 7 metros do detector e é parte de fora do detector. Portanto, as linhas de campo magnético são mais fracas. Eu lembro uma vez quando trouxe o meu computador cá abaixo e se rodava o computador, o meu portátil, o meu computador portátil, como os computadores portáteis têm uns sensores de campo magnético, é assim que sabem se a tampa está fechada ou aberta, se eu rodasse o computador na direção errada, o computador desligava. Portanto, era preciso estar a trabalhar com a orientação certa. Porquê? é por causa do campo magnético. Este campo magnético tem um papel fundamental na detecção das partículas porque obriga partículas carregadas a curvar e é medindo a curvatura que nós, basicamente, sabemos a energia delas. Portanto, é uma das maneiras que temos para saber a energia delas. A outra, como a Patrícia estava a dizer, são os detectores chamados os calorímetros em que, basicamente, tentamos parar todas as partículas para que elas despejem toda a sua energia. E agora, vou-vos levar, vou deixar aqui para a próxima pessoa que passar os clips. Ok? Vocês estão a ver que ficaram ali colados à parede ou, como se diz no Brasil, grudados. Se eu bem me lembro, é grudados. E, portanto, nós vamos continuar aqui para esta caverna. Vou só virar a câmera para vocês verem o que eu estou a ver. aqui do lado esquerdo é uma porta de ligação ao LHC. Esta porta é vermelha e tem luzes a pescar porque o sítio onde nós estamos está em sobrepressão em relação ao LHC. Ou seja, se houver uma explosão que liberte gás e há muito hélio líquido no LHC, a pressão é naquela direção. As pessoas, normalmente, estão aqui e o ar vai naquela direção. Portanto, nós temos aqui ao longo desta caverna uma quantidade muito grande de eletrónica. Porquê? Porque guardar as colisões ou detectar as colisões significa escolher quando há colisões nós temos o LHC que dá-nos 40 milhões de colisões por segundo. E portanto, nós não podemos guardar todas. É exatamente como da mesma maneira quando vocês usam um telemóvel para tirar fotografias o vosso cérebro está a decidir mais ou menos com uma ideia do que está a acontecer quando é que o dedo deve carregar. E depois, normalmente, quando vocês tiram uma fotografia não tiram só uma tiram três ou quatro. Nós fazemos a mesma coisa. Depois de vermos um filme há um sistema aqui que eu já vos vou mostrar que faz a seleção de 40 milhões de frames por segundo e só pode guardar 100 mil por segundo. Portanto, é como se o dedo estivesse a bater, a dar no botão 100 mil vezes por segundo. E depois os dados vão todos lá para cima para a superfície onde nós temos uma farm de computadores com 20 mil cores e GPUs que depois faz uma seleção que em vez de demorar 3 microsegundos portanto, 3 milésimos de milésimos de segundo tem 20, 50 milissegundos portanto, alguns, mas dezenas de milésimas de segundo. Portanto, se nós continuarmos por aqui podemos subir aqui estas escadas e daquele lado direito vocês vão ver ali uns armários estes armários são armários de eletrónica e estes armários de eletrónica têm várias coisas. Por exemplo, aqui estão todas as todos os cabos todas as fontes de alimentação de alta tensão por exemplo os detetores dos moões que a Patrícia estava a falar utilizam detetores que usam gases e estes gases têm que se pôr uma alta tensão para que quando o moão passa se crie uma carga elétrica que depois nós recolhemos e medimos e é assim que sabemos onde é que passam os moões. Depois aqui nos outros armários há aqui um armário em particular e é uma das coisas que as pessoas que visitam o CERN em pessoa não podem ver é não podem passar por aqui mas numa visita virtual nós podemos ir ao outro lado e deste lado está vocês estão a ver são armários cheios de eletrónica estes cabos podem parecer uma grande confusão mas não são todos os cabos vão dar um sítio particular cabos elétricos e depois aqui do outro lado temos fibras ópticas e em particular há aqui um sítio que é especial que é o sítio onde está aquele o cérebro do CMS portanto é aqui que vem todas as imagens daquele filme a 40 milhões de frames por segundo e é aqui que se sim ou não esta colisão vale a pena mandar os dados para a superfície se é um sim tudo isso é distribuído vocês estão a ver aqui são fibras ópticas estas amarelas que distribuem os sinais para o resto da experiência para dizer que vão sim é preciso tirar a fotografia oi acho que a gente perdeu o André o sinal está fraco lá embaixo então ele estava falando do nosso sistema de gatilho pessoal voltou André eles perderam uma parte do que você falou porque caiu o sinal se você puder voltar lá no trigger vai lá ok para a próxima para a próxima não deixe ninguém mudar para o Wi-Fi se estava a funcionar mas portanto aqui é o cérebro é o cérebro do experimento portanto é o cérebro que está a ver o filme a 40 milhões de frames por segundo e depois daqui sai a decisão sim ou não ir buscar os dados de alta resolução quando a decisão é sim tem que ser distribuída para todos os subdetectores o traçador os calorímetros os detectores de moões todos eles têm que receber a informação oi é para mandar a imagem de alta resolução portanto isso é distribuído por estes sistemas com fibras óticas e depois os dados de alta resolução as fotografias de alta resolução são enviadas para a superfície através de milhares de quilómetros de fibras óticas como estas que estão aqui atrás de mim portanto vocês estão a ver estes feixes cada um destes cabos brancos tem cerca de 10 fibras óticas e há montes deles aqui para levar os dados para a superfície outra coisa que nós temos cá em baixo na caverna é a alimentação do magnete e portanto eu vou deixar Patrícia pega nisso e eu vou andando ali para a zona do magnete ok? Beleza Andrea então eu vou mostrar eles viram um pouco aí da parte da estrutura eletrônica e computacional do CMS pessoal então imagina você tem um celular com muita capacidade 128 giga de memória de storage de armazenamento então é basicamente isso não é? e o nosso celular é aqui o CMS então nós vamos mostrar aqui como é que é o detetor em 3D não é? já que a gente não pode mostrar lá na caverna então é assim nós vimos aqui na frente vocês viram aqui atrás de mim vocês viram ele de uma forma de frente não é? então ele ele é como eu falei é um cilindro não é? e você tem as diversas camadas então aqui a colisão acontece aqui nesse ponto central bem no centro do detetor que a gente chama de ponto de interação e as partículas vão se espalhar tá? eu não vou entrar em detalhes eu vou mostrar para vocês como é que essas partículas elas entram no detetor e como é que elas são detetadas como é que elas são gravadas não é? que o André estava falando ali então como é que é isso? vamos ver uma parte ali do detetor né? então vamos tirar uma foto de uma parte do detetor a colisão é feita acontece aqui no centro beleza? então cada partícula lembra que eu falei do elétron falei do mion falei do calorímetro eletromagnético falei dos quarks não é? que são os componentes do próton dos nêutrons não é isso? então as partículas uma característica duas características importantes das partículas para você identificar uma partícula são a massa da partícula beleza? e a carga da partícula ok? então as interações fundamentais aquelas interações que eu falei para vocês a carga a interação eletromagnética a interação forte a interação fraca vamos esquecer um pouquinho a interação gravitacional tá? porque essa interação gravitacional ela é mais importante para objetos de tamanho maior né? objetos galáxias planetas nosso mundo a gente está falando do mundo subatômico do mundo subnuclear não é? então dimensões muito pequenas então vamos esquecer um pouquinho a interação gravitacional ok? então essas interações elas acontecem por conta das cargas das partículas não é? então a interação eletromagnética carga eletromagnética carga elétrica a interação forte carga forte ok? então como é que isso é visto no detetor não é? então nós temos aqui o ponto de colisão e nós temos que eu não tinha falado para vocês do traçador que a gente chama de tracker tá? em inglês esse traçador é importante termos zoa repara que ele está esse essa parte azul aqui esse anel aqui azul ele é o supercondutor é o magneto então as partículas os calorímetros e o traçador né? eles ficam dentro dentro encobertos né? pelo pelo solenoide pelo magneto por quê? porque eles tem que porque o magneto vai ajudar por conta da curvatura que essa partícula vai fazer ou não dependendo da sua carga tá? isso é eletromagnetismo que você estuda no terceiro ano tá? no ensino médio tá? é isso vai fazer com que você consiga identificar a partícula então vamos pensar olha só elétrons esse vermelhinho aqui o elétron ele tem carga elétrica não é? então o campo magnético vai ajudar ele se curvar beleza? quanto menor a massa da partícula mais ela se curva então a gente vê aqui olha uma curvatura acentuada do elétron e como é que a gente para o elétron? a gente para o elétron no calorímetro eletromagnético porque o calorímetro eletromagnético ele é desenhado para poder parar aquela partícula então ele vai botar toda a energia do elétron ele vai segurar o elétron e o elétron vai deixar toda a energia dele ali aí a gente tem o mion né? a gente falou tanto do mion o mion eu não falei que é uma partícula mais pesada do que o elétron né? é o irmão mais pesado do elétron ele vai ter o que? uma curvatura menor porque ele é mais pesado então como ele também é mais pesado ele vai tender a passar por essa barreira aqui do campo eletromagnético o campo eletromagnético ele não vai conseguir curvar segurar o mion de forma adequada e aí nós precisamos de uma câmara de mions que vai conseguir detectar esse mion essas câmaras aqui essa parte azul são aqueles detetores a gás que o André falou então esses detetores a gás eles vão traçar a trajetória do mion ele começa aqui no traçador no ponto de interação passa por todos os calorímetros e vai deixar o seu traço nessas câmaras de mion e vai embora tá? ele não vai deixar a energia em nenhuma parte do detetor agora temos aqui o que eu falei de radrons lembra que eu falei do radron? o radron é o quê? a partícula pesada é o próton é o nêutron e outras partículas que são partículas mais pesadas são por exemplo jatos são o próprio nêutron beleza? o radron ele é ele passa também deixa a sua assinatura aqui no traçador mas o que que acontece? olha só o radron carregado ele vai deixar ele vai é uma partícula pesada carregada que por exemplo pion vocês não devem ter ouvido falar nos pions mas os pions é uma partícula importante aqui pro Brasil porque um dos descobridores do pion ele era pesquisador lá no Rio de Janeiro tá? no Cesar Lattes né? então quase ganhou o prêmio Nobel não ganhou por né? vários motivos mas ele foi um dos dos descobridores do pion né? através de é experimentos de raios cósmicos que ele descobriu né? então vocês têm vocês têm o o radron essa partícula pesada carregada ela vai deixar ela vai curvar no no traçador e vai deixar a energia ela vai parar nessa nessa parte aqui amarela que é o calorímetro radrônico então é um calorímetro que vai segurar a energia dos radrons das partículas pesadas e tem o o radron nêutron por exemplo o nêutron né? o nêutron é uma partícula pesada e ela é neutra ela não tem carga né? então o que que acontece ela não vai deixar você vê que ela vai passar vai passar direto aqui ó ela é reto né? ela não deixa nenhum traço no 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 traçador no tracker e deixa a partícula dela aqui no no calorímetro radrônico aí o que que nós temos né? pra pra que vocês também conhecem o fóton o fóton é a nossa partícula de luz não é? que tem interação eletromagnética igual o elétron igual o mion mas só que ele é neutro enquanto o elétron e o mion são partículas carregadas elas vão curvar quando ir na presença do campo eletromagnético o fóton não o fóton ele vai ele não vai deixar nenhum tipo de rastro aqui no traçador ok? ele vai passar ele não deixa nenhum rastro e e também deposita a energia no calorímetro eletromagnético porque ele ele carrega a força eletromagnética certo? o fóton ele é o responsável por carregar a força eletromagnética ele é responsável pela interação eletromagnética beleza? então a importância que existe de sabermos como é que essas partículas interagem com a matéria a importância de sabermos de estudarmos essas partículas não só nos traz esse conhecimento de como nós somos feitos como o universo é feito como tudo começou que é isso é o nosso objetivo não é? reproduzir as condições iniciais do universo no Big Bang não é isso? ok já vou chamar o André não só saber essas condições iniciais do universo mas também estudar como é que essas partículas interagem com as matérias com o nosso corpo tudo isso pode ser por exemplo aplicado em medicina quando você vai fazer uma ressonância magnética um exame de raio-x um exame de tomografia computadorizada a base de tudo isso é o estudo das partículas o estudo de física nuclear o estudo de física de partículas de física de detetores como é que essas partículas interagem com a matéria tá bom? vou chamar o André André Oi fala aí rapaz aquilo que a Patrícia estava a dizer é extremamente importante os detetores que nós temos não são detetores que podemos ir ao supermercado comprar portanto os físicos de partículas são pessoas que compreendem percebem as interações das partículas com a matéria e depois desenhamos detetores o calorimetradrónico não é adrónico porque alguém nos disse olha toma é um calorímetro adrónico é porque nós desenhamos o calorímetro o detetor de maneira a que as interações fossem maioritariamente com os adrões portanto tudo isto tem que ser feito pelas nossas equipas e é estes detetores são únicos não há detetores idênticos nesta não há uma linha de montagem não se podem ir comprar à loja não existem tem que ser feitos cada um é feito e envolve o esforço de milhares de pessoas cada uma a contribuir o seu conhecimento ou seja nos processos físicos ou na engenharia na tecnologia na eletrónica na mecânica no arrefecimento há uma panóplia de áreas que têm que se juntar para que estas coisas sejam possíveis eu vim aqui mostrar-vos este é um poço que nós descemos ali com o elevador portanto o elevador está dentro desta desta zona aqui e é o poço que liga à superfície vocês estão a ver lá em cima 100 metros bom lá em cima à superfície cá em baixo 100 metros de profundidade e a última coisa que eu vos queria mostrar cá em baixo na caverna de serviço é o sítio onde nós fazemos o hélio líquido para o magnético porque o magnético é supercondutor e para isso precisa para estar supercondutor a bobina tem que estar à temperatura do hélio líquido são 1,9 Kelvin e portanto eu não sei se tenho acesso mas há quem tenha acesso temos aqui acabamos de dar obrigado Noemi acesso à sala de controle do frigorífico onde se faz a destilação do hélio líquido portanto o hélio começa como gás e depois é aqui dentro é aqui dentro nesta nesta zona em que se passa em que se vai da temperatura ambiente para uma temperatura da ordem do azote líquido depois do azote líquido vai por aí em várias etapas não há uma maneira de ir diretamente como por exemplo o congelador lá em casa vai da temperatura ambiente para menos de 18 graus com um único compressor aqui são precisos vários sistemas encadeados uns a seguir aos outros de forma a poder chegar à temperatura do hélio líquido depois vocês ali em cima há ali um tubo uma conduta esta conduta aqui é a conduta por onde o hélio líquido passa para dentro da parede e vai para a caverna experimental nós na caverna experimental temos uma espécie de balde ou um reservatório uma garrafa com 5 mil litros de hélio líquido no caso da liquefação aqui ter de parar podemos continuar a usar hélio líquido a grande vantagem dos supercondutores é que não tem resistência elétrica e portanto uma corrente não produz calor não sei se vocês já falaram da lei de Joule mas a lei de Joule é uma lei da eletricidade se quisermos que diz quanta energia é dissipada dependendo da corrente que passa e da resistência elétrica aqui como a resistência elétrica é zero a potência dissipada é zero ok vou só mostrar-vos há aqui uma zona é engraçada que são deixa eu ver se eu consigo mostrar vocês ali ali em cima estes tubos todos são tubos que ligam a caverna onde nós estamos à caverna experimental e portanto eu vou só levar-vos por aqui vou só mostrar mais umas quantas coisas que tem a ver com toda esta parte que não é eu enquanto físico de partículas não sei exatamente como é que estas coisas funcionam e se alguém me pedisse para construir uma eu ia ter que dizer que não sei fazer porque nós precisamos não só de físicos precisamos de muitos outros tipos de profissões e de conhecimentos para poder fazer todo este tipo de experiências funcionar e portanto podemos sair por ali vamos sair por ali ok portanto nós estamos aqui numa zona controlada e agora vou-vos levar lá abaixo até vamos bater à porta do LHC vou-vos mostrar o tipo de escadas que nós temos aqui deixa cá ver se eu consigo mostrar as escadas portanto estes são o tipo de escadas para quem já andou de barco ou num barco são muito parecidas as escadas que nós temos aqui são razoavelmente íngremes e temos aqui à nossa frente uma zona de acesso ao LHC passando desta porta e andando ali para o lado esquerdo vocês estão a ver se a gente consegue espreitar aqui pela porta a câmera não foca mas há aqui um túnel que depois do lado direito vai dar diretamente ao LHC infelizmente eu não posso ir lá e não vos posso levar lá é uma das coisas que está fechada ok eu volto para cima Patrícia até já ok André então a gente volta aqui então o André está mostrando para vocês que toda essa estrutura não é do do experimento não é e isso se repete pessoal em quatro pontos do anel de colisão ok isso aqui não é só no CMS né CMS ele é um experimento compacto está no nome e ele foi desenhado principalmente para detectar míons né e você já sabe o que são os míons quem lembra alguém já ouviu falar do Riggs alguém já ouviu falar do bóson de Riggs todo mundo saiu na televisão não é então o bóson de Riggs ele é uma partícula importante não é por que pessoal alguém sabe alguém sabe por que o Riggs é uma partícula importante não é a partícula de Deus hein tá bom isso aí é intriga né tá não é porque a partícula de Deus não então pessoal o Riggs ele é importante por que existe uma um modelo na física de partículas que se chama o modelo padrão tá nós aqui nós detetamos nós fazemos experimento não é mas isso tudo desde o começo do século XX ele foi desenvolvido junto com a teoria não é então todas essas tudo que a gente conhece de física de partículas foi uma construção mútua entre teoria e experimento então o teórico vai o experimento o experimento é feito se descobre uma coisa que não se conhece o teórico vai consegue explicar aí ao explicar ele começa ele 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 coloca outras questões outras coisas devem aparecer vai o experimental constrói o experimento para poder detectar e assim foi fomos descobrindo tudo que conhecemos esse esse zoológico de partículas que nós conhecemos aqui né hoje em dia eu não vou entrar em detalhes porque é muito técnico mas uma parte eu falei das partículas mais importantes não é para vocês o próton o nêutron que não são partículas elementares porque eu falei para vocês que elas têm estrutura elas têm elas são compostas elas têm a estrutura dos quarks e dos gluons que são os responsáveis pela interação forte que mantém ali o núcleo coeso certo falei do elétron falei do míon né falei do fóton que são as partículas que a gente tem mais contato pode ser assim dizer não é mas e a gente falou das propriedades a gente falou das propriedades da partícula falei da carga e falei da massa não é então cada partícula tem a sua massa e tem a sua carga não é e que dá massa para essas partículas aí que entra o bóson de Higgs aí que entra o Higgs não vou falar o que é bóson porque esse é um termo mais técnico esquece então aí que entra o Higgs porque sim fala desculpa eu lembrei-me eu lembrei-me se calhar era capaz de ser interessante passar aqui pela sala de controle e só mostrar a sala de controle a gente continua com a massa a seguir ok portanto uma das coisas que nós temos é há uma equipa que está sempre a trabalhar aqui faz turnos nós temos turnos para estar alguém aqui 24 horas por dia na realidade há um mínimo de duas pessoas que têm que estar aqui na sala de controle portanto na sala de controle CMS há várias pessoas aí ele já ele já está na superfície viu pessoal é verdade sim nós subimos no elevador está toda a gente aqui muito muito sossegada e eu chego aqui e estou a gritar e trago um monte de gente e a câmera que está maluca a câmera não está a gostar do que eu lhe estou a fazer o que é mais importante aqui nesta sala de controle é que há pessoas as pessoas que vocês estão a ver aqui são pessoas que estão a ver se o detetor está a funcionar bem e por exemplo neste momento temos muitos mões de raios cósmicos vocês estão a ver ali ao fundo naquele naquele ecrã nestes ecrãs aqui são os mões que estão a atravessar o experimento agora mesmo portanto vocês estão a ver aqui este mão que passou estes são aqueles mões que nós usamos para alinhar todas as partes do detetor dentro do experimento as várias estações de trabalho aqui servem para várias funções portanto há pessoas que estão a olhar para o que é que está a acontecer dentro do cérebro há pessoas que estão a olhar para a qualidade dos dados e há pessoas que estão aqui para comunicar com o LHC e comunicar com os outros espíritos que existem nós temos sempre pessoas aqui mas não são só estas pessoas aqui que trabalham para fazer o experimento funcionar portanto por detrás de cada uma das pessoas que aqui está há alguém que está de chamada 24 horas por dia no caso das coisas correrem mal porquê? porque nós não temos pessoas estas pessoas não são profissionais de tomada de dados ou seja não há ninguém em CMS cuja única função seja estar aqui a tomar os dados cada um de nós que participa no experimento tem a sua quota parte de fazer este tipo de trabalho por turnos e é por isso é que há peritos que se podem telefonar a qualquer hora portanto a nossa missão enquanto estamos aqui a tomar dados é garantir que se alguma coisa corre mal telefonamos às pessoas que sabem para poder reparar verificar ou quer que seja i'm sorry this was portuguese okay thank you very much everyone let's say goodbye ciao thank you ok patrícia obrigado então vocês viram como é que é a nossa sala de controle ali nós temos essas equipes 24 horas por dia 7 dias por semana sempre vendo tomando conta do detetor a segurança do detetor e garantindo que os dados são tomados de forma adequada e eu estava falando do RIGS não é? vocês já conhecem de nome não é? então por que que o CMS é com solenoide compacto de mions por quê? por quê? a última peça que faltava naquele modelo que eu falei modelo padrão da física de partículas que eu falei para vocês agora a pouco a única peça que faltava era a descoberta do RIGS e a melhor um dos canais de ouro que a gente chama Golden Channel um dos canais de ouro um dos canais mais visíveis de detecção de você poder tirar uma foto dessas colisões e você saber que é de um RIGS é exatamente no estado final no decaimento lembra que eu falei do decaimento antes? no decaimento em mions em mions beleza? então o que acontece esse experimento ele foi projetado para poder identificar o mion com muita precisão para poder dessa forma a gente poder descobrir o RIGS e foi o que aconteceu em 2012 no dia 4 de julho descobrimos o RIGS e isso tudo o modelo o modelo da física de partículas ele está fechado? não ele não está fechado ainda tem muita coisa em aberto vocês já ouviram falar da matéria escura? quem já ouviu falar de matéria escura? então o modelo padrão ele não ele não explica matéria escura então a gente a gente tem que a gente tem que fazer pesquisa pesquisa básica propor modelos teóricos e isso a gente faz aqui a gente testa esses modelos para ver se a gente consegue explicar mais coisas da natureza que a gente ainda não sabe beleza? o André acabou de chegar aqui comigo e eu vou abrir o André você quer falar alguma coisinha para eles? mais alguma coisa? você não vai abrir o André não? não vou? abrir o microfone para você esses portugueses não conhecem a nossa forma de falar brasileiro olha só desculpa Patrícia você me ouve? eu ouço eu vou fazer um teste aqui com o microfone eu não sei se dá interferência não, não está tranquilo eu quero abrir para perguntas de vocês porque eu só estou falando sozinha eu e o André aqui quero ouvir vocês eu não estou na câmera que está virada para eles a câmera eu sou a professora Adriane agradeço muito essa explicação uma aula para mim para os professores de física de química que estão acompanhando inclusive temos os alunos universitários da UNILA aqui temos professores também de química que estão acompanhando pela pela transmissão online e aí faz-nos pensar muitas coisas nesses dias de aula de complementação da química quântica surge muitas perguntas e no meu caso também eu não sei muito sobre química quântica é muito difícil é muito técnico envolve muitos cálculos muitas coisas também então a gente fala o básico então quando a gente ouve falar dessas partículas com bastante propriedade nos faz analisar e pensar muita coisa que tem para se descobrir durante essa visita dá uma impressão que a gente estava aí com vocês você explicou de uma forma bem didática e aí alguns alunos já escreveram algumas perguntas antes por exemplo o Ernesto ele quer saber quais são os experimentos atuais que estão fazendo que estão sendo feitos na LH sem os motivos dos mesmos ok você quer falar deixa pra mim o que você quer eu vamos lá eu e ele então vamos lá no CERN no LHC nós temos quatro experimentos principais pessoal principais nós temos o CMS que é o que a gente acabou de apresentar pra vocês nós temos o ATLAS que é o toroide eu não sei eu nunca sei qual é a large toroide aparatus é large toroide aparatus um aparado grande um toroide toroide vocês sabem o toroide é um tipo magnético certo o LHCB que é um experimento e tem dois então tem o ATLAS e o CMS que são experimentos de propósitos gerais então a gente consegue detectar uma uma gama ampla de física tá a gente consegue fazer bastante coisa o LHCB e tem dois outros experimentos o LHCB e o Alice o LHCB ele estuda a física de um quark que eu falei pra vocês antes dos quarks então cada quark tem um nomezinho tem um quark bottom top tem uns nomes assim strange estranho charme charmoso up down pra cima pra baixo então tem tem umas coisinhas né que eles tem eles tem umas cores que a gente fala né eles são eles tem eles interagem através de cor né não vou entrar em detalhes é uma seria um um dia aí pra explicar mas então tem um quark que é um quark bem pesadinho que a gente chama de quark bottom então o LHCB esse B é por conta desse quark e tem uma física toda sofisticada que a gente pode fazer que a gente pode estudar por conta desse quark porque essa física por exemplo é pode por exemplo dar sinais de física além do modelo padrão que a gente chama a gente não falou do modelo padrão da física de partículas agora quando a gente estuda por exemplo candidatos da matéria escura é outras teorias mais completas como a super sim já ouviram falar da super simetria é é dimensões extras né então esse tipo de quark B ele tem umas características interessantes alguns sinais que podem dar algum índice algum indício dessa física nova e tem o Alice o Alice ele é um detetor específico principalmente projetado para poder para poder detectar sinais de física de colisão de íons pesados o que é um íon pesado por exemplo o núcleo de chumbo sabe o chumbo sabe o chumbo então o núcleo de chumbo nós colidimos aqui no no grande colisor de radrons o chumbo é um radron né não falei da partícula pesada então o chumbo é um radron o chumbo tem quantos 82 prótons não é próton então ele não é um próton que a gente vai colidir a gente vai colidir uma uma partícula que tem 82 prótons e essa colisão ela traz uma gama de física uma gama de de fenômenos diferentes por quê lá no começo do big bang no começo do universo milésimos milésimos de milésimos de segundos depois né desse dessa do big bang nós tivemos algo que se chama de um plasma a formação de um plasma de quarks e gluons lembra dos quarks e gluons que eu falei para vocês antes então esse plasma é o que é um tipo um gás ionizado não é de quarks e gluons e essas colisões de chumbo que inclusive vão acontecer agora em outubro aqui com a gente né nós vamos colidir chumbo essas colisões de chumbo elas permitem que nós estudemos esse iniciozinho do universo então depois desse iniciozinho essas partículas foram se condensando foram se agrupando e aí formaram as galáxias mas para a gente quando a gente quer estudar lá o que aconteceu no começo a gente colide esse chumbo colide essas partículas pesadas esses radrons esses íons pesados como o núcleo de chumbo para a gente poder ter esse ambiente então os quatro experimentos do LHC os principais são esses o Atlas o CMS o Alice e o LHCB agora além desses experimentos tem outros o CERN não é só o LHC o CERN tem um monte isso aqui é um mundo tem uns experimentos muito interessantes vocês podem acessando a página do CERN vocês conseguem obter informação quer adicionar mais alguma coisa? não? Patrícia eu recebi várias perguntas aqui pode falar não sei se vocês estão com o tempo pode falar tá então quantas colisões acontecem por ano alguém queria saber e quanto custa para fazer uma colisão Júlia? que pergunta nós fazemos nós fazemos colisões a maior parte do tempo são 40 milhões por segundo e isto são as colisões na realidade não são as colisões entre os protões são os pacotes que têm protões que passam uns pelos outros 40 milhões cada vez que dois pacotes passam um pelo outro há cerca de 50 ou 60 a colisões que acontecem ao mesmo tempo eu nunca fiz as contas nós temos uma maneira de medir o número de colisões que é um bocado estranha nós medimos naquilo que chamamos Fentobarnes inversos e esta história do Barne é o mesmo que celeiro certo? a palavra vem do facto de o Fermi o Enrico Fermi um físico italiano que emigrou para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial a dizer já não sei alguém lhe perguntou ah isso o protão o protão isso é é muito grande comparado com as partículas que se conhecia como o eletrão e o Fermi disse sim sim it's big as a barn é tão grande quanto um celeiro e portanto nós medimos a quantidade de colisões em termos da quantidade de área em relação à área de um protão portanto a quantidade de área que conseguimos fazer colidir depois quanto é que custa? essa é uma boa pergunta porque o CERN tem um orçamento da ordem de mil milhões de euros eu não sei quanto é que é em reais mas é mil milhões de dólares mil milhões de euros seis vezes então são seis mil milhões de reais por ano que são pagos proporcionalmente ao produto interno bruto de cada um dos estados membros esse dinheiro metade basicamente vai para pagar a pessoas a seres humanos para poderem viver aqui em Genebra que é um sítio que não é propriamente muito barato e a outra metade uma grande fração vai para pagar a conta da eletricidade porque os aceleradores usam muita eletricidade todas as cavidades que são utilizadas para acelerar as partículas usam muita eletricidade e portanto quanto é que custa uma colisão é um bom exercício que é basicamente dividir um número pelo outro eu por acaso estou interessado em fazer esse exercício e se tiver tempo sou capaz de me ter a fazer isso portanto lamento não ter uma resposta quantitativa assim na ponta da língua mas mas é uma boa pergunta e para vocês verem que no inverno aqui na Suíça o LHC para nós paramos agora teremos teremos colisões até final de outubro comecinho de novembro depois para então novembro janeiro só começa em março isso é engraçado porque os aceleradores na Europa param no inverno nos Estados Unidos param no verão por causa do ar condicionado nos Estados Unidos e por causa do aquecimento aqui no inverno exatamente desculpa você estava a dizer há mais perguntas certo? há mais algumas podemos podemos? pode sim aqui já é com mais propriedade da Zara que ela já estuda essa parte foi ela que interdediou aqui o nosso contato e ela perguntou o seguinte quais os obstáculos para a comprovação da teoria das cordas essa teoria é levada a sério pelo cientista do CER e aí ela coloca dados do James Webb podem contribuir para algum experimento no CER boa pergunta então o que que acontece teoria de cordas ela presume uma energia que por enquanto é inacessível aos experimentos atuais o que nós temos são vias indiretas por exemplo se até se conseguisse por exemplo uma teoria que é uma base para a teoria eu não sou especialista em teoria de cordas tá mas eu sei que uma das teorias que é uma base para a teoria de cordas uma das propostas é a supersimetria beleza e a supersimetria até hoje não a gente não tem sinal algum de supersimetria né muito pelo contrário cada vez mais é os parâmetros estão sendo excluídos né isso então isso é complicado e aí entra uma importância do LHCB porque essa física do quark bottom né do quark B ela tem algumas alguns canais que podem ser sinais de uma supersimetria então assim por enquanto teoria de cordas fica só por enquanto entre teóricos né os experimentais até o André pode confirmar ou não mas o experimental a gente tenta é testar essas teorias que são acessíveis ao nosso nível de tecnologia e de energia que nós temos até agora tá o problema que eu tenho é logo com a expressão teoria de cordas há um modelo de cordas que assume que a coisa mais elementar que há no universo são uma espécie de objetos unidimensionais como se fossem os fios é um modelo que é baseado numa matemática extremamente bonita uma coisa absolutamente espetacular o problema que eu tenho em chamar-lhe teoria é que para mim uma teoria científica tem que fazer previsões para poderem ser testadas experimentalmente para poder refutar ou confirmar a teoria fazendo medidas experimentais na natureza portanto que eu saiba essa tal suposta teoria de cordas não tem previsões que nós possamos ir trabalhar experimentalmente quer dizer também há previsões daquilo que eu percebi há pessoas que dizem que há previsões relacionadas com as ondas gravitacionais e outras coisas desse género o LHC não não ondas gravitacionais é só ondas de surfar perdão ondas eletromagnéticas ficou claro porque havia uma parte da pergunta que tinha a ver com o James Webb Space Telescope ela quer saber dos dados do James Webb podem contribuir para algum experimento no surf eu acho que é muito complicado a Patrícia já vos disse várias vezes vamos deixar a gravidade do lado não é porque nós não gostemos da gravidade é porque nunca ninguém e pode ser que alguém que nos está a ouvir consiga mas até hoje nunca ninguém conseguiu encontrar uma forma de descrever a interação gravítica com uma teoria quântica portanto essa é uma coisa complicada nós sabemos que existem ondas gravitacionais portanto existem gravitões mas não há uma teoria matemática quântica que permita descrever a gravidade da mesma maneira que as outras forças e portanto os telescópios que estão dedicados a todo o tipo de coisas relacionadas com as mais largas estruturas do universo que são dominadas pela força gravitacional é difícil ver como é que podem ter uma relação por exemplo coisas que têm relação com o LHC e que são muito diferentes os neutrinos existem experimentos no Polo Sul um quilómetro cúbico de gelo em que põe um detector lá dentro tem ligação com o LHC há muito tipo de experiências experiências de matéria escura nas minas a 4 quilómetros de profundidade em vários sítios no mundo tem relação com o LHC porquê? porque continuamos a falar digamos assim de partículas e de interações mediadas por uma teoria quântica ou por uma descrição quântica agora a gravidade upa upa o neutrino inclusive temos um experimento novo aqui o phaser que já detetou exatamente o neutrino foi a primeira detecção porque o neutrino é uma partícula neutro e pequenino neutro e pequenino exatamente a gente está sendo atravessado por neutrinos assim nesse momento aqui milhões bilhões deles entendeu e detectar o neutrino é muito complicado porque ele é neutro não tem a massa é muito pequena né e você não consegue você não consegue ver isso no detetor a gente vê por exemplo uma uma coisa chamada que a gente chama de energia perdida né quando a gente faz um balanço das partículas que que a gente tirou foto né aí a gente faz esse balanço e a gente vê que está faltando alguma coisa então essa coisa que está faltando é o neutrino é o sinal do neutrino e eles fizeram um experimento agora é recente esse experimento aqui no CERN num dos perto de um dos dos grandes experimentos acho que é perto do Atlas né mais perto do trem mais perto do restaurante é muito mais fácil exatamente o Atlas é dentro da civilização então eles conseguiram pela primeira vez detectar neutrinos de proveniente do LHC então foi um dos primeiros sinais de neutrinos detetores é bem interessante pegando você disse também que a colisão gera muita energia causam uma explosão se sim como você se controla e por que que foi escolhida a região para a construção da LHC Ok são duas perguntas a primeira é preciso lembrar a diferença entre temperatura e energia quando nós dizemos que é muita energia na realidade o que queremos dizer é a densidade de energia porque é toda a energia a energia é basicamente a energia de um mosquito a voar mas está concentrada no tamanho de um próton portanto é isso que nós queremos dizer na realidade é a densidade de energia muito alta e aquilo que se cria nas experiências ou melhor nas colisões na realidade é uma temperatura muito alta e não é preciso ter muita energia para ter uma temperatura muito alta portanto as nossas colisões têm uma temperatura maior do que a temperatura do sol mas são só dois próton portanto não liberta assim uma energia brutal é a energia de um mosquito a voar tem tudo a ver com o facto de estar concentrada e a segunda pergunta era portanto não tem não tem explosão não não há cá não tem explosão não é preciso controlar aquilo que se produz são muitas partículas e fazem envenecer o detector não é? por isso é que nós vamos ter que daqui a uns anos este detector que aqui está atrás umas grandes partes dele vão ter que ser substituídas porque já já apanharam muitas colisões o que acontece nessa explosão vocês pensam aí nos fogos de Copacabana não é? aqueles fogos iluminando então o detector ele se ilumina todo não é? é lindo é lindo mas tinha uma segunda parte da pergunta tinha uma segunda pergunta e eu como sou um bocado como um queixo era o seguinte vou repetir André sim por que foi escolhida essa região ok essa é uma resposta muito mais comprida mas é basicamente o CERN foi escolhido ser feito na Suíça porque era razoavelmente no meio da Europa aliás é horroroso para quem gosta de comer peixe o peixe aqui estamos o mais longe do Mediterrâneo do Atlântico e do Mar do Norte é horroroso para quem gosta de peixe e depois o que aconteceu é que cada um dos aceleradores que se foi construindo chegou-se à conclusão que a melhor solução era usar os outros para preparar o feixe para depois fazer colisões no próximo portanto o LHC foi feito aqui porque tinha já toda a cadeia de aceleradores e basicamente é um círculo que é definido por três pontos um é o lago o outro é aqui a montanha atrás de nós porque não dá jeito de fazer túneis debaixo da montanha e o outro é a ligação aos outros aceleradores portanto esse é o maior círculo que se consegue desenhar aqui agora há um projeto futuro para fazer um acelerador com 100 km de perímetro e a ideia aí é passar por debaixo do lago e à volta de uma montanha exatamente o futuro colisor circular Patrícia deveria ter feito aqui em Pós-Vassu tem aí Taipu que é bem não é olha olha fazia um ponto tríplice aí um experimento no ponto ponto tríplice isso eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta e aí se vocês quiserem encerrar né sim pergunta o seguinte ó existe alguma parceria entre o laboratório então por quê é Pierre Auger com o LHC Pierre Auger né Pierre Auger é um experimento de raios cósmicos não é assim não existe uma parceria né nós assim mais ou menos né vai André vai só para dar uma ideia o delegado ao Conselho do CERN portanto a pessoa que representa Portugal no Conselho do CERN é uma das pessoas que começou o experimento Pierre Auger na Argentina legal e a Pierre Auger é um experimento reconhecido do CERN o que dá a noção de quão próximos partículas e astropartículas estão umas das outras portanto estavas a dizer há bocado Phaser mediu os neutrinos as medidas neutrinos de Phaser são muito importantes para experimentos que são feitos com neutrinos por exemplo no Japão e há medidas que são feitas aqui no CERN com partículas de muita alta energia que são importantes para as pessoas no OG puderem modelizar o que é que acontece quando os raios cósmicos passam pela atmosfera portanto o Pierre-Roger é uma espécie de calorímetro em que não se controlam as condições é exatamente é muito engraçado porque o que eles fazem os chuveiros atmosféricos são as partículas todas que vêm por ali abaixo aquilo que nós fazemos é em miniatura portanto lá é quilómetros aqui é dezenas de centímetros fazemos também a reconstrução desses chuveiros os chuveiros hadrónicos e os chuveiros eletromagnéticos como a Patrícia estava a descrever antes portanto de certa forma é a mesma coisa e de certa forma é completamente diferente porque eles têm detectores centenas de quilómetros quadrados distribuídos por todo lado mas há muito físico de partículas que veio do LEP e do LHC a trabalhar em OG sim essa diferença essencial pessoal é que por exemplo aqui no LHC a gente controla as condições do experimento então a gente sabe exatamente quantos pró assim qual vai ser a quantidade de prótons como os prótons vão vão colidir entendeu então no caso do experimento no caso dos raios cósmicos nós temos energia muito mais alta muito mais alta acontecendo no espaço há milhares de quilômetros e aí chegam essas partículas as mesmas partículas que são produzidas no LHC só que o que que acontece ninguém consegue reproduzir ninguém consegue ter muitos não se consegue ter muitos eventos a densidade de eventos é muito baixa né isso eu acho que eles têm eventos que é do gênero um por quilômetro quadrado por século por século é exatamente então você não tem esse essa 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 possibilidade né de controlar o experimento de controlar a colisão e isso é importante porque controlando a colisão você controla é o que que o seu modelo está prevendo o que que você o que que você pode prever com aquela colisão entendeu então é tudo muito controladinho eu acho que eu acho que eu acho que eu por mim se tem mais perguntas eu acho que é importante responder a perguntas não pode se tiver pode pode perguntar podemos coordenadora então vamos lá tem um que escreveu aqui dizem que com a energia liberada de um acelerador de partículas é possível criar um buraco negro é verdade? é assim aqui há muitos há uns anos houve um episódio do The Daily Show do Cartoon Network do Cartoon Network do Comedy Central com o John Oliver vocês conhecem o John Oliver? não? sim alguns o que aconteceu foi que houve uma pessoa nos Estados Unidos que disse ah sim se calhar criam-se buracos negros e essa essa possibilidade foi levada a sério portanto fez-se um estudo de segurança para tentar compreender qual é que é a probabilidade de criar um buraco negro e as conclusões a que se chegou foi que se se pode criar um buraco negro com partículas com colisões de partículas o buraco negro nunca vai ser muito grande e se conseguirmos criar evapora também em partículas ou seja há um princípio básico na física que nós conhecemos se as coisas conseguem funcionar numa direção também conseguem funcionar na outra pelo menos ao nível quântico depois houve alguém que disse ah mas esses buracos negros vão ser criados e depois vão-se embora e outra coisa que é engraçada é que neste argumento aquilo que nós estávamos a falar há bocado dos raios cósmicos que tem muito mais energia do que as colisões que nós fazemos aqui o universo é um acelerador que está a fazer colisões na atmosfera continuamente e a Terra ainda cá está portanto se a Terra ainda cá está os buracos negros não se podem criar assim muito facilmente nas colisões mas alguém disse ah mas os buracos negros que são criados na atmosfera vão muito depressa e passam por dentro da Terra e nós não os vemos ok mas nesse caso há uns objetos que se chamam estrelas de neutrões que são extremamente densas e se isso acontecesse se houvesse buracos negros que fizessem isso nós não víamos estrelas de neutrões mas na realidade nós vemos estrelas de neutrões portanto ao princípio havia uma certa preocupação e depois aquilo que eu me lembro que era interessante naquela entrevista era que ele perguntava lá à pessoa que fez que decidiu pôr o CERN em tribunal no Havaí ok logo à partida é um sítio certo para pôr o CERN em tribunal e ele perguntou perguntava então mas como é que é o mundo vai ou não vai acabar e a resposta foi então é 50-50 não é ou acaba ou não acaba portanto 50% de probabilidade de acabar e a verdade é que nós estamos a fazer colisões aqui ainda não fizemos nenhum buraco negro e eu às vezes até digo infelizmente porque se nós conseguíssemos criar buracos negros microscópicos aqui no LHC que evaporassem em partículas e nós procurámos por isso íamos poder estudar a gravidade numa manifestação quântica no laboratório e isso era absolutamente fabuloso e não destrói o mundo de ninguém exatamente muito bom mais uma pergunta aqui mais uma pergunta por que os bosons de Riggs foi habilitado de partícula de Deus e aí detalhe que nós estamos numa escola católica vamos querer saber isso acho que foi um livro teve um livro o Leon Lederman a história que nós temos ou melhor a história que eu sei é que quando ele foi ao editor é preciso saber que o boson de Riggs é uma partícula no modelo padrão é uma partícula uma previsão é muito estranha porque tanto fala com a parte do modelo padrão que é maravilhosa como uma catedral como fala com uma parte muito suja e horrorosa como um que é uma espécie de pântano que é dar as massas aos fermiões bom, não interessa e no modelo padrão há uma única partícula que trata destas duas coisas e portanto o Lederman a história que eu ouvi é que quando ele escreveu o livro o título era porque não se conseguia encontrar a partícula vocês estão a ver foi prevista em 1964 e só a encontramos em 2012 e o título que o Lederman queria dar ao livro era The Goddamned Particle portanto o raio da partícula e o editor disse e se calhar não é uma boa ideia Dr. Lederman e então a ideia que ficou The God Particle e foi só por causa disso não há eu acho que não há rigorosamente nenhuma noção de espiritualidade ligada a esta partícula eu acho que há uma espécie pelo menos para mim há uma surpresa generalizada de como é que uma única partícula que é muito esquisita dentro do modelo padrão é capaz de fazer tantas coisas ao mesmo tempo não era preciso podiam haver mais bosões de Higgs cada um a tratar do seu problema mas vem do título era The Goddamned Particle e passou para The God Particle ou seja marketing para vender livro está bom o que ela disse assim em contas em contas em contas expressões marketing para vender livro pronto só isso agora uma coisa que é importante que a gente não falou até para vocês que são universitários professores uma pergunta nós vemos o boson de Higgs no detetor a gente vê lá o boson de Higgs deixa um traço no detetor acho que não não né não a gente precisa a gente a gente faz essa reconstrução desses eventos e o que a gente usa para fazer tudo isso estatística né então a importância né de vocês estudarem estatística né para se entender muita coisa do que se é feito em qualquer área do conhecimento seja em física engenharia em sociologia então deem importância aos cursos de estatística nas universidades uma dica continuamos continuamos com as perguntas vamos lá é com o avanço da tecnologia e com a possível evolução do acelerador de partículas é supondo né que ele poderia o que ele poderia trazer de benefício para o futuro da humanidade nossa já tem muita coisa o acelerador como eu tinha falado não sei se o André quer falar mas eu vou começar e o André complementa como eu falei antes gente olha só todas essas pesquisas em física básica no geral não só nos aceleradores de partículas mas física básica no geral se nós estamos aqui conversando com vocês pelo wi-fi né pela internet a internet iniciou aqui no CERN eu acho que vocês sabem disso né a web né a web ela foi criada aqui no CERN porque os os pesquisadores precisavam se comunicar e eles tinham que trocar trocar informações trocar né trocar conversas né e na época não tinha celular WhatsApp nada disso né então eles criaram essa essa conexão essa rede de conexões e depois isso passou para o mundo e nós estamos aqui por conta disso então tudo que assim tudo que existe hoje né pesquisa de física básica vamos voltar até antes vamos falar de equações de Maxwell equações de Maxwell tudo que nós temos hoje foi feito através das equações de Maxwell ok ok então aqui no detetor aqui nos aceleradores é toda essa tecnologia de engenharia civil de construção tudo isso é aplicado para a sociedade fala André um pouquinho aí a Patrícia já vos falou de todas as coisas que acontecem no hospital a radiografia vem da física de partículas a tomografia de emissão de positrões a cientigrafia a ressonância magnética nuclear o Doppler todas essas coisas vêm da física e depois encontram aplicações uma das coisas que hoje em dia existe que vem daqui é a capacidade de analisar muitos dados portanto quando vocês ouvem falar de inteligência artificial e isto faz-me faz-me mal à saúde porque não existe inteligência artificial ainda infelizmente mas tudo quando tem a ver com aprendizagem automática e tratamento de dados e isso hoje em dia é uma coisa muito importante nós aqui no LHC já andamos a fazer isso há muitos anos e há muitas pessoas que vêm cá fazem o doutorado em física de partículas e depois vão trabalhar para o Google para o Facebook para a Meta para sítios para empresas que precisam de pessoas que saibam tratar dados e que não tenham medo de tratar dados portanto nós não fazemos isto por causa de haver um lucro mas se tivéssemos continuado como humanidade a fazer velas melhores nunca ninguém tinha inventado a lâmpada elétrica se tivéssemos continuado a fazer lâmpadas elétricas melhores nunca ninguém tinha inventado o tubo de fluorescência e se tivéssemos continuado a fazer tubos melhores nunca ninguém tinha inventado os LEDs portanto cada uma destas revoluções na iluminação tem a ver com uma uma descoberta básica e eu só quero acabar esta esta parte com quando o eletrão foi descoberto eu acho que houve alguém em Inglaterra que perguntou então isso vai servir para que ir e a resposta foi não sei mas um dia deve dar para cobrar impostos e portanto hoje em dia tudo funciona à base da eletricidade e a eletricidade é uma forma de utilizar a energia que eu acho que vai estar connosco durante muito tempo porque todas as energias renováveis e limpas tipicamente passam pela utilização da eletricidade e a eletricidade aqui há dois séculos nem sequer sabia muito bem como é que funcionava é isso pessoal eu acho que dá para convencer né eu vou aqui daqui na frente para vocês me ver oi prazer prazer Patrícia Patrícia eu gostaria de agradecer por essa explicação essa conversa essa complementação das aulas de química e de física nós estamos aqui com o professor Magno que é professor de química também professor Luciano o professor Kelvis e também estamos lá nas coordenações nos universitários da Unila e temos também professores ao vivo tá agradecemos imensamente né por essa tarde e com certeza será recebido na cabeça dos novos alunos porque uma visita técnica sempre é uma aula assim que faz a gente sair da teoria agradeço do coração uma salva de bala para o Fernando obrigado pessoal obrigado por estar com vocês aí espero que vocês tenham gostado tá bom até a próxima até a próxima tchau 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 A CIDADE NO BRASIL